Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então a palavra de hoje. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 24. Vamos ler a palavra de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse-lhe, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Lembrando que Jesus, ele seou com os discípulos em torno de uma mesa. Por isso que eu vou estar falando hoje sobre essa mesa, que também é a mesa da comunhão, como Paulo chamou, mesa do Senhor, mesa da comunhão. Mas antes eu quero pensar introdutoriamente sobre tradições. Tradições. As tradições familiares, elas são transmitidas de maneira consciente ou não, de forma explícita ou discreta, podem ser boas ou perniciosas. Por isso é importante que haja uma ação deliberada de desenvolver e reconhecer as tradições positivas de modo a perpetuá-las. Independente do nível social, posição geográfica ou de raças, as tradições ajudam na identidade de seus integrantes, aumentam a conexão, o compromisso e a lealdade do grupo. A cultura judaica tem o Antigo Testamento como referência que nos dá exemplos positivos e facilmente perceptíveis. Mas antes vamos definir o que é uma tradição. Tradição é o ato de transmitir ou entregar conteúdos de transmissão oral ou lendas, fatos, doutrinas, costumes ou hábitos, em um longo espaço de tempo, de pai para filho, de geração em geração, segundo o dicionário da língua portuguesa. Agora, nós precisamos preservar as tradições na família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. Podemos definir cultura como um conjunto de padrões de comportamento. Um conjunto de padrões de comportamento faz parte das tradições familiares, os rituais, as comemorações, os eventos importantes promovidos na família. Toda família, independente do nível financeiro, tem suas tradições, seja um ritual que acontece todos os dias ou apenas nas férias, uma vez no ano. A família cristã precisa, como nunca, olhar para a palavra e procurar desenvolver tradições dentro da sua cultura. E essas tradições que nós desenvolvemos dentro da cultura da família servem para quê? Para a preservação dos valores, da unidade da família. Stephen Covey, no seu livro Os Sete Hábitos das Famílias Muito Eficazes, escreveu algo interessante. As tradições nos ajudam a compreender quem somos. As tradições nos ajudam a compreender quem somos. Que somos parte de uma família que constitui uma unidade forte, em que nos amamos mutualmente, que respeitamos e honramos uns aos outros, que comemoramos o aniversário de cada um e os eventos especiais e criamos memórias positivas para todos. Criamos memórias positivas para todos. As tradições variam de acordo com a cultura, posição geográfica ou simplesmente de uma família para outra. No Brasil, a comemoração do Natal, enquanto festa que reúne a família, é muito forte e bem estabelecida, enquanto que nos Estados Unidos da América a festa de ações de graças é que tem estas características mais fortes. Se um brasileiro passa o período da festa de ações de graças sozinho ou em outra atividade, não sentirá muito, pois não faz parte da sua bagagem de tradições separar aquele período para encontrar-se com a família. Assim cabe aos pais selecionar os eventos locais e dar a eles importância e frequência, pois somente com a repetição aquela ocorrência pode ser elevada. Agora, tudo isso eu estou falando para chegar na tradição de sentar à mesa com a família todos os dias. Quais são os benefícios das tradições? Primeiro, as tradições nutrem nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e senso de propósito da família. Segundo, por meio das tradições, reforçar uma conexão da família. Terceiro, por meio das tradições, proporcionamos uma sensação de integração e amparo e compreensão. Quarto, por meio das tradições, nos comprometemos uns com os outros. Isto porque todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós sozinho. Quinto, por meio das tradições, expressamos e mostramos lealdade uns aos outros. Sexto, por meio das tradições, pais e filhos renovam a energia emocional, o que constitui um elo positivo com o passado. As tradições têm a ver com a identidade da família e são fundamentais para manter a família unida. Agora, presta atenção. Por que que Israel tem uma cultura milenar? Por que que Israel preservou essa cultura há milhares de anos? Porque eles levam muito a sério tradições. Por exemplo, uma tradição judaica. O sábado, instituído como mandamento em êxodo 20, verso 8, deve ser observado como um período de descanso em que os trabalhos cotidianos eram proibidos, bem como as atividades comerciais. Neemias, capítulo 13, eles não abrem mão do Shabá. É tão interessante que quando eu estive em Israel, fiquei hospedado em um prédio lá no dia de sábado, e eles nem o botão do elevador apertam. O elevador é programado para parar nos andares sozinho, porque nada daquilo que produz faísca pode ser feito. A sinagoga é o local de culto dos judeus, que teve origem a partir do exílio babilônico, com a destruição do templo de Salomão e término dos sacrifícios. Como não era possível o culto no templo, com os rituais levíticos, um local de culto, onde a ênfase era dada aos estudos das escrituras, substituiu a antiga e estabeleceu um sistema em que a cultura e a religião judaica pudesse permanecer. Na época de Jesus e dos apóstolos, cada cidade, não apenas na Palestina, mas entre os gentios, se tivesse um considerável número de habitantes judeus, tinha pelo menos uma sinagoga. Era então uma assembleia de judeus formalmente reunidos para oferecer orações, escutar leituras e exposições das escrituras todos os sábados e dias de festa, quanto às construções onde aquelas assembleias judaicas solenes eram organizadas. A mezuzah. Então nós já vimos sábado, já vimos a sinagoga como tradição, e aí tem a mezuzah. Mezuzah, no hebraico, é umbral. Eu trouxe até uma... Uma não. Trouxe várias mezuzahs lá de Israel. É uma peça que contém dentro um texto de Deuteronômio escrito e que eles colocam dentro desta peça e fixam esta peça no umbral da porta. É o nome de um mandamento da Torá que ordena que seja fixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, conhecido como claf, que também as duas passagens da Torá, que contém as duas passagens da Torá, que ordenam este mandamento que é Shema e Veayá. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 9, e 11 do capítulo 13 ao 21. A mezuzah deve ser afixada no umbral direito de cada dependência do lar, sinagoga ou estabelecimento judaico como lembrança do Criador. Deve ser posto a sete palmos de altura do chão, apontando para dentro do estabelecimento com a extremidade de cima. Os judeus costumavam beijar a mezuzah toda vez que se passa pela porta para lembrar das orações que estão escondidas ali dentro e os princípios do judaísmo que elas carregam. Um dos objetivos desta tradição é nunca esquecer da palavra do Senhor. Então, fixava no umbral da porta, dentro tinha este texto da Torá, e toda vez que passava, inclusive os judeus ainda ortodoxos, eles passam, batem assim na mezuzah e beijam, certo? É uma tradição. Uma outra tradução é o kippah. Quantos já viram judeu com aquele chapéuzinho assim na cabeça? Levante a mão assim. Aquilo chama kippah. É a cobertura usada na cabeça dos homens e instituída nos tempos do Talmud. Aproximadamente no segundo século. A primeira menção foi no tratado sabático que trata do respeito e temor a Deus e significa também um sinal de humildade do ser humano consciente, daquele que está acima de todos. Ou seja, o judeu coloca o kippah para lembrar sempre que sobre eles há um Deus soberano. Inclusive, quando você vai em Israel para você orar lá no Muro das Lamentações, eles te dão o kippah para você colocar. Quando você vai visitar o túmulo de Davi, eles te dão o kippah para você colocar, certo? E é para você lembrar sempre que sobre você existe um Deus. A festa dos tabernáculos também é uma tradição. Levíticos capítulo 23. Durante os sete dias, durante os sete dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos e árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre o que Deus fez que o povo morasse em cabanas quando os tirou do Egito. Uma tradição. E eles fazem isso até hoje. Outra tradição importante. A circuncisão. A circuncisão. Gênesis capítulo 17. Foi primeiramente estabelecida como sinal de aliança entre Deus e Abraão, estendendo-se a toda a sua descendência. Interessante. Essa é uma tradição judaica também. Outra tradição importante para os judeus. A restrição de muitos alimentos. A restrição de muitos alimentos. Levíticos capítulo 11. Como carne de porco, os judeus não comem. Crustáceos também não comem. Algumas aves, os judeus não comem. Além de muitas outras tradições. Há um ditado que diz você é o que você come e, em parte, faz sentido. Cada família tem a sua tradição à mesa. Cada família tem sua tradição à mesa. Especialidades culinárias, sobremesas e pratos especiais constituem uma tradição familiar. E é interessante que no norte existe uma tradição familiar na mesa ali. Certo? Em termos de alimentação. No nordeste existe uma outra tradição. Lá no sul é uma outra tradição. Aqui, em Minas Gerais, é uma outra tradição. Então, cada família tem a sua tradição. O padrão do que é servido à mesa define a saúde e a aparência da família. Isso tem a ver com tradição. Ainda que não mais consideremos um alimento puro ou impuro por questões cerimoniais, devemos, sim, buscar uma dieta saudável que faça com que os corpos sejam fortes e prontos para o serviço do Senhor. algumas tradições importantes que devem ser preservadas na família, sempre. Sabemos que cada família tem sua própria cultura, porém, algumas tradições são imprescindíveis dentro de qualquer cultura familiar, principalmente para nós que vivemos no Ocidente. Por exemplo, meus pais, apesar de não terem um conhecimento psicossocial da importância de muitas tradições, nos deixaram um legado que tem contribuído bastante na construção da nossa cultura familiar. Vejamos, então, algumas tradições que devemos preservar. a mesa. A mesa das refeições na família. Na cultura judaica, a mesa não era apenas um móvel de enfeite, mas era como um altar em torno do qual a família se reunia. Salmo de número 128 diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo terá bem. E a tua mulher, a tua mulher, como videira no interior da sua casa, será como videira no interior da sua casa, e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. a crise na família passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa das refeições. Presta atenção, a crise de uma família ou das famílias passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa das refeições. Uma pesquisa afirma que neste ano na Inglaterra as lojas de imóveis constataram um crescimento na mesa, na venda de mesas de escritório em torno de 40%, enquanto que a mesa, a venda de mesas de jantar caiu 8%. O número das famílias na Inglaterra que já não tem mesa de jantar é de 25%. No Brasil, 40% das famílias não participam do jantar juntas. 40% das famílias no Brasil não reconhecem o valor da mesa. No Brasil, 70% das famílias fazem refeição ou com a televisão ligada ou com o iPad ligado ou com o celular ligado. 70%. Por que um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir o significado da sua importância? Por quê? Por que que um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir para todos da casa a importância e o valor de se sentar em torno da mesa? Porque a mesa é um lugar de muita importância na construção da cultura nutridora de uma família. A mesa é muito importante. Presta atenção. a mesa é um lugar de muita importância na construção da cultura nutridora de uma família. Em primeiro lugar, a mesa é um lugar teológico. A mesa é um lugar teológico. Porque foi a partir desses encontros na mesa que o meu pai revelou Deus para nós. Foi a partir desses encontros em torno da mesa que o meu pai compartilhou sobre Deus para todos nós. É o lugar onde Deus é revelado e onde se revela Deus. Por isso que o diabo quer nos tirar da mesa. É na mesa onde a família se reúne que Deus se revela e se revela a Deus. Nenhum outro lugar e momento é tão oportuno para a revelação do caráter de Deus na família do que este quando todos estão sentados em torno da mesa. Segundo, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa não é só um lugar teológico. A mesa é um lugar de comunhão. Comunhão é relacionamento íntimo, é troca de experiências no cotidiano, é prazer de estar junto. A mesa é um pretexto para que a família se veja e se comunique enquanto se alimenta. Então, não é um lugar apenas de nutrição do corpo, é um lugar de nutrição da alma. Não é um lugar só de nutrição do corpo e da alma, mas também é um lugar de nutrição do espírito. Em terceiro lugar, a mesa é um lugar de celebração. Repete comigo, lugar de celebração. Cabe ao pai de família ressaltar as bênçãos da vida no cotidiano, no dia a dia e ainda transformar os acontecimentos especiais em festas e realizadas a volta da mesa? A mesa não é só um lugar teológico, a mesa não é só um lugar de comunhão, a mesa não é um lugar só de celebração, mas a mesa também é um lugar de discipulado. A mesa é um lugar de discipulado. É na cortesia de passar um alimento, de repartir um alimento raro, de servir uma bebida. O ensino pode acontecer, mas o momento é adequado a tratar de qualquer assunto que seja necessário. Vale a ressalva de que deve-se evitar tratar com frequência de assuntos tensos que podem estragar a refeição dos demais. Ou melhor, eu sempre aconselho que o horário do almoço é sagrado, o horário do jantar é sagrado, o horário daquele café delicioso da manhã é sagrado. Eu penso que não é o melhor lugar para conversar assuntos estressantes. Não é o melhor lugar para discutir sobre assuntos que provocam no outro uma tempestade emocional. Eu acho que o momento em que a família senta à mesa, esse momento tem que ser preservado como um momento de paz, de comunhão, de alegria, de discipulado, de boa conversa. Esse é o momento que a gente deve preservar a todo custo. Me lembro de um pai que vivia dizendo para o filho que tinha problema de coordenação motora, esse filho precisava de ajuda médica, mas o pai talvez na sua ignorância nunca se atentou para isso e ele ia se alimentar à mesa e ele deixava cair comida no chão e ele vivia dizendo para o filho seu porco, come direito seu porco. Essa é uma palavra que um pai nunca deveria dizer a um filho porque ela tem o peso de uma praga, ela tem o peso de uma maldição e esse pai sempre dizia seu porco, seu porco, na mesa, seu porco, que clima, que ambiente, que falta de bom senso, de respeito até que um dia esse pai estava comendo com o filho e o filho deixando cair no chão a comida por causa do problema e ele foi chamado para resolver um problema e aí ele disse assim para o filho seu porco e levantou da mesa e foi atender alguém que eu havia chamado 40 minutos depois ele volta quando esse pai voltou diz a história que um demônio havia possuído aquele menino e agora aquele menino tinha jogado toda a comida no chão e com uma expressão facial de porco e rosnando como porco de quatro ele comia a comida no chão como lavagem como um porco estivesse comendo palavras de um pai são decretos sobre a vida de um filho palavras de um pai pode ter o peso de uma maldição na vida de um filho preste atenção aquele pai deu legalidade no mundo espiritual para que o seu filho fosse possuído por um espírito demoníaco quando a família está à mesa não é momento de falar alguns assuntos que não são pertinentes àquela hora mesa deve ser um lugar de bênção lugar de ser abençoado e lugar de abençoar por isso que a mesa é o lugar de discipulado eu ensinei o Pedro muitos na mesa eu ensinei a Letícia muito na mesa eu ensinei o Douglas muito na mesa e eu fui ensinado muito na mesa e até hoje mentoria eu chego para o pastor Anderson e digo pastor Anderson vai almoçar comigo amanhã e aí acontece um discipulado uma mentoria na mesa quantas vezes eu chamo alguém para almoçar comigo e a gente transforma a mesa num lugar gostoso de discipulado de troca de experiência de mentoria mesa tem que ser esse lugar de discipulado a mesa não é apenas um lugar teológico a mesa não é apenas um lugar de comunhão a mesa não é apenas um lugar de celebração a mesa não é apenas um lugar de discipulado mas a mesa é um lugar de unidade seja uma mesa redonda ou retangular ou até mesmo aqueles que estão a sua volta podem ou melhor seja uma mesa redonda ou retangular aqueles que estão a sua volta podem dar as mãos e formar um círculo onde todos estão no mesmo nível comendo o mesmo alimento e com o mesmo objetivo porque em torno da mesa há uma unidade de propósito ali então mesa também é lugar de unidade e eu trouxe esta tradição da casa dos meus pais preste atenção que a tradição são estes bons costumes que passa de pais para filhos de pais para filho de pais para filho como aconteceu lá com os judeus desde Moisés sábado que pá mesuzá festa dos tabernáculos foi passando de pais para filho de pais para filho de pais para filho preste atenção por favor está provado estatisticamente casais que fazem as suas refeições à mesa são mais felizes e tem um casamento mais saudável está provado estatisticamente que filhos adolescentes que comem com os pais à mesa tem menos problemas com drogas e vão melhor na escola está provado estatisticamente que filhos que se alimentam com os pais à mesa se alimentam de forma mais nutritiva está provado que as famílias que valorizam a importância da mesa são famílias mais saudáveis está provado que em uma casa onde a mesa é levada a sério como ponto de encontro como centro das emoções como um altar essas famílias experimentam uma qualidade de vida muito melhor do que aquelas que não se assentam à mesa e é interessante que a Rosana que vai estar conosco quarta-feira dando alguns testemunhos ela diz que lá na igreja na nossa igreja na Praia Grande eles passam o curso oito semanas para transformar sua família e uma das palestras que eu dou é essa palestra sobre a mesa e naquela aula da mesa então cada marido pede para a esposa é tarefa para casa pede para a esposa o que ele quer comer na mesa e ela diz que algumas pessoas que estão chegando na igreja fazendo o curso quando chega a semana para fazer essa tarefa de casa a esposa preparando o que o marido pediu para que todos se sentem à mesa diz que algumas pessoas estranham sabe por quê? porque elas não têm mesa de almoçar em casa de jantar em casa ela contou a experiência de um casal de uma família que em fazendo o curso quando chegou na hora da lição de casa eles tiveram que comprar uma mesa porque há anos não sentaram mais a mesa e aí chamaram os pais que me parece que há 20 anos não sentava à mesa com eles preste atenção e quando a esposa preparou a comida colocou na mesa e todos sentaram inclusive os pais diz que foi um momento tão extraordinário foi um momento tão sobrenatural que a partir desse jantar a partir desse momento desencadeou um avivamento na família um avivamento a família começou a ser curada e agora eles começaram a sentar à mesa valorizando esse tempo das refeições gente mesa veja como está na bíblia mesa dos pães da propiciação veja como está na bíblia prepara-nos prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários aí vem Paulo chama a santa ceia de mesa do senhor mesa da comunhão você lê capítulo 11 Jesus está ressuscitando Lázaro mas quando chega no início do capítulo 12 do evangelho segundo João aonde é que Jesus está Jesus está sentado à mesa com Lázaro ressuscitado comendo e aí quando você vai para Apocalipse capítulo 3 verso 20 você lê assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa vou sentar à mesa com vocês e vou cear com vocês Jesus quer sentar à mesa conosco preste atenção esse é o momento de celebração da presença dele é quando a gente ora reconhecendo que tudo vem dele e tudo é para a glória dele é quando a gente fala sobre as maravilhas que ele tem operado em nossa casa é quando a gente compartilha os testemunhos quantas vezes nós terminamos um SOS vamos para casa e a gente senta à mesa com o pastor Paulo a Rosa e a Cláudia e a gente começa a falar das maravilhas do Senhor em torno da mesa dá para você entender porque o diabo quer tirar a mesa e quer tirar nós da mesa agora preste atenção eu trouxe isso da casa do meu pai meu pai pastor da Assembleia de Deus radical meu pai meu pai era radical gente a mulher não podia cortar cabelo não podia mexer nas sobrancelhas não podia passar batom não podia depilar as pernas que coisa horrorosa meu pai era radical a gente não podia jogar bola e não podia torcer para os times de futebol nem para o Corinthians nem para o Palmeiras nem para o Flamengo estou lembrando aqui de alguns jovens que faziam parte de uma igreja assim radical onde tudo era proibido não é aí segunda-feira os dois os quatro estavam conversando assim atrás de um muro assistindo escondido futebol não é e estavam discutindo você viu só que jogada do Santos inclusive parece que eu vi falar que o São Paulo ganhou ganhou de três do Corinthians meu Deus como o Senhor é maravilhoso tem corintiano aqui levante a mão assim por favor vocês precisam se converter nós vamos fazer um culto de libertação qualquer dia aqui brincadeira gente brincadeira agora presta atenção e os jovens conversando lá não é você viu só que jogada do Santos que nada que jogou muito foi o São Paulo o outro a semana passada foi o Corinthians que deu um show aí o outro não é o Santos não é o Corinthians não é o São Paulo aí o pastor ficou atrás do muro assim ouvindo falou esses meninos estão desviados aí ele chegou assim ei 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 que história é essa vocês estão desviados torcendo para time de futebol o mais esperto não não pastor é que o senhor não ouviu direito nós estamos conversando aqui sobre as cartas que o Santos que o São Paulo escreveu para o Santos da igreja de Corintos está tudo na bíblia pastor são as cartas que São Paulo escreveu para o Santos da igreja de Corintos e eles se saíram bem está que nem aquele irmão novo convertido que estava pintando a igreja e aí na escada ela pintando ficou com a saudade daquele tempo e começou a cantar assim no rio de Piracicaba o pastor disse o que é isso irmão? foi lá que eu me batizei esse pessoal não é fácil não é verdade? e meu pai era muito radical então por que meu pai era muito radical? na nossa casa nunca teve televisão nem preto e branco na nossa casa era proibido assistir televisão meu pai era tão radical gente que quando ele ia visitar uma pessoa que tinha televisão ele sentava de costas assim ó que ele falava ele falava que era a caixinha do diabo era o caixote de satanás não é? isso ficou tão impregnado em mim que quando eu comprei minha primeira televisão eu fiquei 15 dias sem dormir falei meu Deus meu pai deve estar lá em cima assim preocupado comigo não é? e tal mas é que meu pai foi ensinado assim também e o problema não é a televisão o problema é como você usa e como qualquer outra ferramenta não é? a faca pode servir pra cortar uma carne num churrasco pra matar o outro não é a televisão mas é como você usa esse instrumento como você usa essa ferramenta então nós não tínhamos televisão era proibido nós não tínhamos televisão e na minha casa também era proibido comer com o prato na mão em qualquer outro lugar tinha uma mesa grande porque nós éramos em nove filhos uma mesa grande e em casa tinha um ritual minha mãe preparava a comida arrumava a mesa colocava tudo na mesa aí ela chamava meu pai Zico a comida está na mesa aí os filhos sentavam em torno e ele tinha aquele lugar da cabeceira que era o lugar do sacerdote ele não sentava em outro lugar era só ali não é? aquele lugar era dele e aí todos sentavam e ele orava e eu me lembro como se fosse hoje todos nós sentados e ele orando e ele orava e isso sempre, né? orava não tomava café sem orar não almoçava sem orar não jantava sem orar não tomava um chá sem orar orava e aí no final da oração ele sempre terminava assim abençoa a mesa das viúvas dos órfãos e dos mais necessitados em nome de Jesus amém isso era um ritual não é? vocês imaginam eu meus irmãos ouvindo isso um ano um ano dois anos três anos todo dia de manhã à tarde à noite no final de semana terminava como? diga comigo abençoa a mesa das viúvas dos órfãos dos órfãos e dos mais necessitados em nome de Jesus amém isso era todo dia gente isso é uma lavagem cerebral santa não é? mas é tradição é repetição é pra passar de pais pra filho é o que o judeu faz até hoje abençoando seus filhos é tradição e meu pai repetia almoço abençoa a mesa das viúvas terminava assim abençoa a mesa das viúvas dos órfãos dos mais necessitados jantar abençoa a mesa das viúvas dos órfãos dos mais necessitados café abençoa a mesa das viúvas dos órfãos dos mais necessitados quando eu fui orar a primeira vez na casa do meu tio era adolescente quando eu fui orar a primeira vez como é que vocês acham que eu terminei? aquilo estava impregnado enfim gente abençoa a mesa das viúvas dos órfãos dos mais necessitados, amém casei cheguei na minha casa, isso estava aqui dentro a gente não come na sala a gente não come no quarto a gente come na mesa aí a Rose vai lá isso já começou na lua de mel, até brinco a Rose tem uma mão muito boa para cozinhar e como a nossa lua de mel foi bem simples não tinha dinheiro para comprar filé mignon picanha, deu para comprar pimentão e carne moída gente, a Rose sabe fazer, um pimentão recheado no molho que toda vez que eu como esse pimentão, que ela faz, eu fico com vontade de namorar à noite, porque eu lembro da lua de mel isso é tradição também isso é tradição também e já começou na lua de mel ela preparando aquele aquele pimentão delicioso recheado com carne moída e aí ela preparou mesmo ritual preparou, eu ajudei a fazer alguma coisa lá colocamos na mesa bonitinho agora a gente senta à mesa e isso é até hoje isso é até hoje na minha casa sempre foi proibido pergunta para os meus filhos até hoje nós não almoçamos com o prato na mão na sala não almoçamos no quarto não, até hoje na minha casa isso é tradição almoço todos à mesa que estão em casa jantar estão em casa todos à mesa café estão em casa todos à mesa aí o Douglas casou vai lá na casa do Douglas e vê como é levaram para a casa deles a tradição às vezes quando a Valéria fotografa e é interessante que outro dia eu via Valéria arrumando a mesa como se fosse receber o presidente da república e no entanto era para eles fazer a refeição porque o melhor da sua casa tem que ser para a família que história é essa? de você deixar aqueles talheres que você ganhou tem gente que não usou o talher que ganhou há 20 anos atrás de presente de casamento tem gente que não usou ainda aquelas peças de porcelana que ganhou de aniversário há 10 anos atrás ah não quando chegar alguma pessoa importante em casa eu preparo a mesa de forma diferente não a pessoa mais importante da sua casa tem o marido a pessoa mais importante da sua casa é a sua esposa a pessoa mais importante da sua casa são os seus filhos prepare a mesa de uma forma extraordinária e quando o seu marido chegar e perguntar tem visita hoje aqui você vai responder não tem visita mas tem vocês que são as pessoas mais importantes desta casa o melhor da família tem que ser para a família quantos me entendem e digam amém quantos estão prontos para fazer uma mudança radical na sua casa levante a mão assim por favor bem alto bem alto bem alto então vou dar uma lição uma tarefa para casa hoje quantas esposas estão aqui levante a mão assim todas as esposas pergunte para o seu marido o que você quer comer nesta semana pergunte para o seu marido o que você quer comer nesta semana eu vou falar para a Rose eu quero comer pimentão recheado esta semana não é? pergunte para o seu marido o que ele quer comer o que ele quer comer os pais dele ou seus pais se você achar importante e que este seja um tempo de restauração de uma tradição que pode ser o início de um processo de cura e de avivamento na sua casa quantos me entendem digam amém amém e dependendo do dia se você me convidar eu vou lá jantar com você também eu já vou avisar eu vou estar aqui na quarta-feira na reunião aqui mas pois sua vida é uma pena que a semana eu não vou estar toda semana aqui senão ia dar o dia que eu vou estar aqui para me jantar com você mas eu vou ver a semana que eu vou estar aqui eu vou anunciar aqui quem me convidar você nunca me convidou irmão para jantar na sua casa você tem que me convidar para ver como é que é a sua mesa lá entendeu mas vai haver oportunidade como eu também quero te convidar um dia para ir na minha casa repete comigo mesa é o centro das emoções de uma família diga mesa é lugar teológico é lugar de discipulado é lugar de comunhão é lugar de perdão é lugar de encontro que faz bem repete comigo eu decido que a partir de hoje na minha casa ninguém mais vai comer fora da mesa amém queridos vamos ficar de pé vamos orar hoje meus filhos também oram no final dizendo abençoa a mesa das viúvas dos órfãos e dos mais necessitados aí um dia um pastor me perguntou interessante o senhor já reparou na bíblia como Deus trata as viúvas os órfãos e os mais necessitados eu disse eu nunca fiz isso porque reparei na bíblia eu fiz mais por causa dos meus pais por causa dos meus pais mas você me chamou a atenção que realmente Deus tem uma atenção toda especial na palavra quando se trata de viúvas de órfãos e dos necessitados então quando você ora assim na verdade você está fazendo você está fazendo aquilo que faz o coração de Deus sorrir você está lembrando daqueles que Deus jamais esquece viúvas órfãos e necessitados quantos pode dizer amém agora quantos de vocês querem levar muito a sério e eu vou orar por todas as esposas que vão estar preparando a mesa para a família nesta semana então vem aqui na frente todas as esposas que estão dispostas a preparar a mesa para a família esta semana vai ser um momento especial vai ser um momento extraordinário você vai escolher o dia e isso vai ser uma benção vai ser uma benção muito bem agora olha capricha lá irmã porque eu vou chamar pelo menos quatro irmãs domingo à noite ou quatro maridos para dar o testemunho então você capricha porque eu posso chamar o seu marido vem dar o testemunho aqui o que a sua esposa fez que te surpreendeu lá certo o que a tua esposa fez que surpreendeu lá certo vai ser muito legal eu quero crer que nós estamos resgatando algo que é muito importante para a saúde da família quantos me entendem e digam amém vamos orar a mulher pode ser aquela que transforma a casa na extensão do céu como uma extensão do céu a mulher pode ser aquela que transforma a casa no melhor lugar do mundo para estar não é por acaso que a bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa que esse espírito de sabedoria possa dominar sua mente seu coração irmã e que o que vai acontecer nesta semana seja o início de algo extraordinário que a sua casa vai experimentar feche seus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus da família Deus do casamento Deus das tradições familiares Deus que orientou os autores ou melhor os escritores da bíblia porque tu és o autor os escritores da bíblia para deixar tradições muito claras dentro da cultura judaica para que aquela cultura não morresse e para que aquele povo fosse saudável e vivesse debaixo da tua bênção Pai que as tradições familiares que são tão importantes aquelas positivas edificantes possam ser preservadas nós ministramos sobre o poder da mesa o poder curador da mesa ou seja o fato de sentarmos em torno da mesa conscientes da importância desse tempo com qualidade vivido em família Pai nós cremos que essa tradição é tão importante porque a tua palavra está cheia de registros de coisas extraordinárias que aconteceram em torno da mesa porque é sentados à mesa que nós aprendemos mais sobre o teu caráter com aqueles que conhecem bem a ti em torno da mesa que ensinamos os nossos filhos é em torno da mesa que aprendemos uns com os outros é em torno da mesa que celebramos a vida que celebramos a comunhão Pai que as tuas filhas nesta semana sejam instrumentos de bênção contando com o auxílio dos filhos com o auxílio dos maridos que elas surpreendam que elas sabiamente façam aquilo que vai marcar a casa que vai marcar a família eu peço a tua bênção sobre cada casa cada família e hoje de maneira muito especial sobre estas mulheres que aqui vieram respondendo positivamente a um chamado para ser agente de transformação dentro da casa que sejam cheias do Espírito Santo cheias de sabedoria de discernimento Pai no nome de Jesus nós abençoamos a todas elas amém e amém dê um abraço em dez pessoas e diga olha nunca mais sua casa vai ser a mesma a partir de hoje nunca mais Deus abençoe podem sentar queridos Deus abençoe 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 abençoe